A culpa é do Mauro, do Ice, do Rojão, do Stess, do Paulo, do Fleiss, do Fábio, do Gess Me levaram na má vida, ah, ah, na má vida, me levaram na má vida, ah, ah, na má vida Como é que é? Rapaziada, sejam aí bem-vindos a mais um vídeo, mais um react de música Que eu te trago aqui ao canal É verdade, meu amigo, o meu nome é Rix E hoje, meu mano, hoje vamos escutar música do Fênix RDC Uma música que faz parte de um álbum que ele já lançou há algum tempo A música que vamos ouvir ganhou agora um videoclipe Chama-se Dick Sucker Bom, mano, a produção desta música é pelo Keanu Beats Mix e Master por Djanga e o vídeo por Will Soldier Gente, vamos ouvir Fênix RDC com Dick Sucker Mas antes de ouvir-me se inscreve-te aí no canal Se ainda não és inscrito, já está, mano? Então vamos lá! Fênix RDC, Dick Sucker, bora lá! Ninguém aqui vai de cana por acidente Bora! Acho que já ouviu esta música, olha o Giovanni! Bora! Bora! Já vi que não foi suficiente Pá, pá! Dale! Olha o machi! Está com o som suficiente? Está com o som suficiente? Diz-nos! Diz-nos! Olha a fazerem a música, mano! Olha a dança Antes tu só estás a ver agora o quê? Pedi dinheiro a Deus, mas veio tanto Agora para tudo quando entro no banco Nas minhas cis quase sempre lhes avanço Mesada, pesada é que sou venci, vencemos todos Diz-nos que já nem está cabendo o copo O suéga agora já tem outro nome E a jarna executiva está doce Pena é que a fomba trouxe muitas melgas, mas eu tenho gel top Mano! Olha lá! Estou crazy! Este vídeo está top, mano! Mano, ali é esquentar, mano! Está muito fixe, mano! Este vídeo está louco! Até o Insta já me roubam Fama atrás, trouble Heres duvidando o meu struggle Os velas só dizem G-Go-Go Se pela casa está sempre me ligado Nem sempre um gajo regula, stay local Eu não fujo de rappers Stay local, stay local E a caneta deixei a venda do op, yo Não me chamas bro, nigga Eu não sou teu sócio Cantamos rap, não confundam esse negócio Partilhamos o backstage, mas é só, só E se me vires, não me cumprimentes, sai só Stop! 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 É isso! Fênix! Caralho, mano! Tira! I got your back! Foda-se! Get a Fênix, mano! Fênix RDC, top rapper! É a mesma síndrome Com cada trabalho, mano Foda-se! 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 bom rapaziada fenix rdc diga que um grande videoclipe se ainda não tinhas ouvido o álbum vai ouvir o álbum é como é que é balada deixa eu abrir o spotify é exato eu uso o spotify vale de judeus é isso vale de judeus estava a falhar o nome e ainda ao bocado eu tive a ver esta informação bom rapaziada fica por aqui o vídeo eu espero que tenhas gostado vou deixar o canal do fenix aí em baixo um arroba aí na descrição entra lá a espreito ao conteúdo dele ouve a música dele nas plataformas digitais de streaming ouve os álbuns que o fenix rdc tem uma escrita brilhante faz músicas surpreendentes é muito bonito bom rapaziada obrigado pela presença inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito ativa a sineta das notificações para não perderes o próximo vídeo deixou um like partilha aí o vídeo com toda a gente eu agradeço-te a presença a companhia um grande e forte abraço aqui do teu mano ricos e eu vejo-te aí no próximo vídeo fui